Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, na Paraíba, e hoje vamos compartilhar sobre o jeito de ser anglicano. O anglicanismo não tem um teólogo oficial na sua história, por isso ele pode aceitar contribuições de qualquer sistema, enquanto não considera nenhum como autoridade absoluta. Pode, por exemplo, aprender de Agostinho, de Aquino, de Lutero e de Calvino, mas não está comprometido com nenhum deles. O anglicanismo dá assento simplesmente aos credos apostólicos e niceno e, através deles, aos dogmas cristãos centrais contidos nos credos. Sobretudo, é comprometido com a Escritura Sagrada, pois a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém o relato da revelação de Deus em Cristo, a história dos que Deus fez. O Antigo Testamento é a base do Novo. O Novo Testamento cumpre o Antigo. Juntos, constitui o grande anúncio da redenção divina. Toda afirmação dos credos será aceita na medida que corresponde à Escritura. A Igreja Anglicana não nega o próprio uso da razão humana, nem seu desenvolvimento nas ideias teológicas. Insiste, todavia, que nada se deve ensinar à Igreja como necessário para a salvação, que não esteja contido nas Sagradas Escrituras. Esse é o teste do desenvolvimento. É essa ênfase evangélica que se precisa para proteger a tradição católica, da qual participamos, das especulações de ensino errante. A qualidade especial da Igreja Anglicana em questões de fé trata disso. Os reformadores ingleses foram claros quanto ao apelo à história. A base da fé cristã, insistiram, é justamente aos atos salvíficos de Deus, registrados nas Escrituras Sagradas. Ao mesmo tempo, queríamos enfatizar que os antigos pais da Igreja nos ajudam no que diz respeito ao tipo de interpretação das Escrituras, que é e são confiáveis, uma norma para medir a interpretação bíblica posterior. Consoante com isso, os reformadores ingleses também reconheceram dois outros fatores, o lugar da experiência religiosa e o valor da razão humana. Se nós apelarmos à Escritura, à interpretação dada pelos pais da Igreja nos primeiros quatro séculos da fé cristã, temos que utilizar as nossas mentes. Não ousamos afirmar que as nossas mentes nos deem alguma verdade infalível, mas temos que considerar cuidadosamente a experiência religiosa, assim como qualquer outra área de experiência. Esse tipo de abordagem é o etos peculiar, ou seja, o espírito determinante da Igreja Anglicana. Não se trata tanto da celebração de verdades específicas. Antes, é um jeito de compreender e avaliar toda a verdade. Sem cair no falso absolutismo, reconhece o devido lugar de autoridade. Os grandes teólogos da Igreja Anglicana têm sido marcados de diversas maneiras e com ênfases diferentes, por esse espírito firme e razoável. O etos anglicano é um catolicismo evangelical, uma ortodoxia viva. De acordo com esse etos, o anglicanismo tem afirmado que a tradição tem papel essencial na religião cristã. Não é que a tradição seja elevada ao nível das Escrituras, que contém a Palavra de Deus. É que a tradição está enraizada nas Escrituras e por elas nutrida. No sentido mais abrangente da palavra tradição, há muito material que depende das Escrituras Sagradas. Os hinos da Igreja, por exemplo, fazem parte do legado vivo. Semelhantemente, existem as liturgias e cultos de adoração, utilizados com carinho durante os séculos. Há livros devocionais para o uso pessoal, a vida dos santos registrados e contados, os escritos dos doutores, dos teólogos, os mártires cristãos e os seus testemunhos, e as simples histórias de homens de coração que têm vivido na Igreja para Cristo. Tudo isso faz parte da viva comunidade de fé da atualidade. Não vivemos apenas no presente, mas também no passado, construindo na base das vidas daqueles que nos precederam e agora descansam em paz com o sinal da fé. Sim, nós somos católicos para toda a verdade de Deus e protestantes contra todo o erro humano. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a Igreja Anglicana, acesse o nosso site www.djp.anglicananobrasil.com djp.anglicanobrasil.com Deus abençoe você! Deus abençoe você!